Olá, aqui eu te dou mais um vídeo e mais um guia do meu AZ, chegou a vez do Fafnir, Fafnir é um guardião, ele é feito para suporte e ele não vai muito bem em outras lentes além de suporte. Bora lá, falar um pouquinho do nosso guardiãozinho anão. Primeiramente é parceiro Fafnir, você ganha 2 de gold extra para todos os kills de partida, por exemplo, se você mata uma wave inteira, cada minion vai te dar 2 de gold a mais, você tem essa vantagem sobre o outro suporte. É aqui o de god também, se você pegar assistência ou dar o last hit no god, você vai ganhar 2 de gold extra. Além disso, quanto mais gold você tem na sua mochilinha, no seu bolsinho aqui, tá vendo que ele tá ficando dourado, mais defesa você ganha. Vai ficar no máximo com 1000 de gold na mão, que você vai conseguir 25 de cada defesa. Então é um passivo interessante, porque você tem dinheiro na mão, você tem mais proteção e você tem coisas extras, tem mais proteção que outros guardiões e tem mais gold que outros guardiões normalmente. Número 1 dele, Cursed Strength. O Fafnir manda o martelinho dele pra frente, causando dano em oponentes e se acertar algum gold ele para, dá um stun e dá slow em área. Vou mostrar aqui. Olha o slow que dá em área, todos os oldins ficaram com o slow e o do meio tomou stun. Vou mostrar aqui no oldin que realmente estamos fazendo. Pode ver, ele fica stunado por 1 segundo e sobe até 1.4 segundos, de acordo com seu upa a skill. Lembrando que o Fafnir tem duas skills de cada, mas eu vou mostrar uma de cada vez, tá? A 2, Fafnir, Cursed. Você vai dar um buff pra você ou pra algum aliado próximo. O que esse buff faz? Ele vai aumentar a cadência, o ataque speed desse alvo e vai ter um dano bônus. Vou mostrar aqui o meu ataque speed normal, tá assim? Com 12.62 eu bato mais rápido e tem esse danozinho extra aqui. O dano extra é baseado no poder do alvo, tá? E além de tudo vai dar um healingzinho no Fafnir. A número 3 é um pulo. O Fafnir dá um pulo pra frente. Ele atravessa paredes e caso acerte algum deus inimigo vai dar desarme nele. Desarme é o quê? É o efeito que impede ele de darem auto-ataque, ataque básico. A última vez do Fafnir, ele vai se transformar num dragão. Nessa área que ele vai estar lutado aqui, você vai deixar os inimigos envenenados. Na forma do dragão, as suas skills mudam. É basicamente a mesma coisa, as mesmas skills, tipo uma skill em reta, um buff e um pulo, só que diferente. E o base do Fafnir, ele vai ter... vai ser um dano de fogo em área, né? Um fogo mais ou menos. Dura 20 segundos e vai até 40 segundos pra você upar a skill. Vou mostrar aqui a transformação. Ele vira um dragão. E, ó, o basco dele vira um basco de fogo. A 1 dele é a mesma coisa, só que dá mais dano. Vai dar um dano por tique e vai dar o stun e o slow também em área. A 2 dele é a mesma coisa também, só que vai dar o buff em área. Para os aliados, não vai ser só um. E o pulo dele, além de ir mais longe, também dá um stun e o desarme. Dá um desarme e um stun. E, no caso, deixa um dano por tique. É um ultimate muito forte. O Fafnir nível 5 consegue solar um God de papel facilmente. Sabe ele fazer a botinha de cooldown de life shield? Você consegue solar um deus inimigo. Mas, geralmente, não é a sua meta, né? Geralmente, a sua meta é só dar o seu suporte. É, eu combino o Fafnir bem básico, né? Como vocês podem imaginar, você vai... Geralmente, você vai bufar um aliado. Tipo, ao invés de se bufar, você vai bufar um aliado. Pular no inimigo, stunar ele, ultar com ele dentro do seu ultimate. Combar de novo. Buffar você e seus aliados juntos. E causar dano dele. Basicamente é isso. Não tem muito combinho. Vai sempre tentar focar em acertar esse martelinho. Ou então, o stun do dragão. Como pode ver, o dragão vai bem mais longe do que o Fafnir normal. Que é o anãozinho, né? Ele dá um puta de um pulão. E é isso. Você tem como você cancelar o seu ultimate mais cedo. Pro cooldown voltar mais rápido. Clicando 4 novamente. Build dele é build suporte. Então, geralmente é Guardians Blessing. Tabs. Um item que é muito bom nele, de ativo, é esse aqui. Pra combar. Você usa esse aqui. Usa o Frenzy. E também uma Shogun. Também funciona muito bom. Muito bem. Combam muito com ele. Mas depende da partida, viu? A build é muito situacional. Agora, bora pra gameplay. Tentar pegar ele suporte. Mas qualquer alívio que eu cair com ele, posso jogar. Vou jogar com ele. Bitch, foda-se. Voltei aqui. Peguei suporte mesmo. Na lane. Então, pegar kill não vai ser muito, né? Não vai ser muito normal pra mim. Mas, vamos tentar mostrar a gameplay de suporte de Fafnick. Como é que é o jeito dele jogar. Ele é um suporte agressivo, tá? Ele não é igual o Gebb que fica atrás esperando as coisas que acontecem. Ele é o cara que tenta ir pra frente e meter uma telão na cabeça dos inimigos. Eu entendo seu irmão. Também sou tímido. É assim. E aí, alemão? Tudo bom? Dá um velho barreiro pra ele. Puro congelo. Dou chacoalhado na cabeça. Ele não vai nem lembrar da timidez. Meu dia não tá mais criminoso que presenciar um cocô além de transcendência. Já teve um desses nas minhas partidas. Bora lá. Vou dizer padrão. Rog. 4 botas de vida e um shell. Um shell tá bom. Uma coisa que eu não lembrei de falar. Enquanto você tá lutado ou destransformando, na animação de transformação e de voltando ao normal, você tá imune a CC. Então, por exemplo, se o Ares lá está em mim e eu tiver minha ultimate, eu posso assaltar pra ele não me puxar, que é uma opção. Qual o Ares é o próximo? É o que vem depois do Fafnir. Tem Fenri, Freya, tem mais algum com F? Eu acho que o Fenri é o próximo. Eu achei que era um ruim, meu Deus. Esse é um Hatchman. Estou louco. Estou bem louco. Ela não vai cantar. Fiona. No S tem um Shrek. EZGAM, EZLIFE. CIRN1987PR. Obrigado pelo seu follow. Nossa, a gente tá com a Dua Olenek e a Dua Olenek e a Bufa tá que basta, né? A Dua Olenek e a Dua Olenek também dá um esteroide de attack speed. A Dua Olenek é um tiro a DC? Que porra é essa? Não lembro, mas eu adoro ele do meu cu. Por que tem um tiro a DC? Que porra é essa? Ah, lá tem um Uller. Achei que era Uller a DC. Ah, vai lá mate, Rizão. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Acabou então você vê. Ah, nível 2, ele é muito brabo, velho. Tem puxão e o caralho. Sentaste? Meu Deus, é ping pong de Hashimã. Ele fica ajudando nos habits, pra ser sincero com vocês. Mata um Minimum se pegar nível 2, pelo amor de Deus. Um Minimum só. Um Minimum. Obrigado. Caralho. Retiro, retiro. Retiro não tem muito. Cancela isso. Que pussy. O ratman tentou dar a play, mas a play não entrou. Tem que doar, não. Opa, 50 pila. Por que esses caras que eu tirei a tupo? Vocês pedem pro anjo tirar as asas dele? Não, né? Eu acho que não. Ó, como pode ver, eu ganho um Gold Extra aqui. Tanto do Minion, do Guardian's Blessing, quanto do... Da unir passiva, né? Tá caralho demais, é porque eu não quero tirar minha touca, né caralho. Tira mesmo? Não. Olha, brincando. O dia que eu estiver com calor, eu já fiz live sem touca umas vezes. Mas eu vou desatar a touca, mas a tabela é muito bagunçada pra ficar sem touca. Tira a camisa? Hoje tá frio em Curitiba, esqueci. A única vez que eu vi vídeo sem camisa foi um dia que tava muito quente. Foi sem camisa e sem touca, inclusive. Pode procurar lá no canal. É o Suzano que eu tava jogando. Tive a desoriga e eu raspei a cabeça, tá bem curtindo meu cabelo. Não tá fazendo topete, não. Vou lá fechar a minha bota, eu tô com muito dinheiro na mão. Se eu vou voltar pra essa dual lane aqui, acho que eu vou. Um pouquinho de pull down mesmo. Vou levar uma sentry, uma pot não. Não, pot não. Nunca vi esse, tá lá no canal. Procura lá o Suzano. Acho que é um vídeo que tem duas partes, tá ligado? Pentakill de Faf? Já vi, hein, pentakill de Faf. Dragão saiu queimando todo mundo. A meia 2 também bufa as skills, tá? Tipo, se o cara usar enquanto tá usando a meia 2, as escritas vão dar um dano extra. Cadê o ult? Ficou afk? Porra é essa? Eu não voltei, espero no mapa. Ataca. O inimigo ultimato está subido. O inimigo está encontrado. Gank. Eu tenho um cara. O inimigo está subido. Eu acho que o Fifa, o Fifa, o Fifa, é ficar mesmo. Toma que ele seja risquente. Toma que ele precisou ficar afkado, tá ligado? O que você não sabe, pode me culpar. Acharam o vídeo, deu peladinho. É, graças a essa partida, o cara tomou de ser. Então o suporte não pode estacionar. Eu te solo, olha. Eu te solo, hein. Eita. Salve o Chair Vito. Acompanhe sempre pelo Y. Uma das vezes passa aqui VL dado pelos vídeos. Eu te solo, é eles. O seu KS Zudo. O Jamdon KS não te suporte. Ah, você pode cancelar o ult mais cedo. Para o cooldown voltar mais cedo. Destrói eles! O inimigo está perdendo! Sentamos na cabeça. O cara mirou em mim, viado. Ah, filha da puta! Sentamos na cabeça. Na cabeça. O primeiro item é o item roubado. A sua 1 e a sua 3 vão aplicar o efeito. E o seu slot só 1 vai aplicar o efeito da binding. Então é muito bom. Você gosta do Godzilla? Da música? Gosto pra caralho. É uma música que eu escolhi muito recentemente. Sem graça o título de uma decisão. Não foi kit, né? Quero que ele apareça na leva contra o T2 da transcendência. 3 anos depois de fazer meu burro. O dragão vai te pegar. E lá, 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 lá. Vai te queimar no fogo do grifo. Também KS de novo, velho. Sim, é KS. Eu sei que eu sou suporte, mas eles estão me dando KS. Vamos ver se tem um burro aqui que... Nem tem. Notários. Nem fudendo que o... que o Hachima fosse rolado pelo... se souber aqui, velho. E aí... Do Monstro Code de Gela? Se eu gosto do Monstro Code de Gela? Ah... Bem bom, né? Quando eu era criança, eu gostava muito dos filmes. Dar um B, fechar minha binding. Vai ser um Power Strike melhor. Se posso, cara, vamos dar F6 daqui a pouco. Então talvez eu tenho que gravar outro jogo de café. Não entendi. Se eu faço para melhorar um Gol, coloca uma escada em cima que ele fica bem mais rápido. Nossa! O dergolho fica, tipo, 30 vezes mais rápido. Uma coisa que eu também não falei, se por um acaso você tiver itens de Proc de dano, por exemplo, Percepador de Almas, Gema da Alma e você usar dois no seu aliado. Seu aliado dá dano no inimigo, os efeitos e itens eles pegam. Tá? É um combo engraçado de fazer, mas não é certo. Mas funciona. Se você tiver... Ah... Ok, cara. Ok mesmo. Fantástico, né? O cara tomou um DC, é outro um DC. Fantástico. Rebaixaram o escada? Não, tem que ser rebaixar. Escada é feio. Não. Não, tem que ser escada. Sobe, João. Você acha que não? Solado. Solado igual de roubado. O F6 em 3... Não. Não tem tempo ainda. Mano, como que o cara tá sendo solado pelo Sobek, velho? Aprocadou-se! Você teria que levantar uma batalha! Estranho! a decisão que estão proporcionando para nós. Não tem por que continuar essa partida, velho. Tem dois DC. Esse aqui foi kit, porque estava 0 barra 2. Esse aqui só sumiu. Só dá pra fazer aí, acabou o jogo. Como faço para melhorar na parte das builds com o Godius? Primeiro você vai começar, se você for iniciante, você vai começar copiando o build, né? Obviamente, você começa copiando o build, porque você não tem noção de build. Mas você copia de um jeito que você vai ler os itens e vai saber o que cada item faz. Depois de um tempo, você vai entender o que o item faz, por que você pastar o item, vai ver de acordo com o kit dos deuses que você está usando, por que você gruda, tá? Nunca fica... Pai, li, 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 para 9.999. 1.999. Não fica com o build pronta pra sempre no Smash. Alguma hora você tem que parar com as porras de build pronta. Principalmente do canal de você sabe quem. Pudiu. De nada. Eu vou ter que chegar a outra partida, porque os arrombados ou tem Nectar Fusion ou deram o Red Kit. Então já voltemos aí. Voltamos mais uma vez com o Fafni. Dessa vez a gente está com o Pesadelo dos Suportes, que é o Alkwang. O que ele executa e fode com todo mundo, por que, né? Eu não tenho Bids. Há um problema de enfrentar Alkwang como se está de suporte. Acho que é com a Athena Jungle, é isso, né? Uma Niffa DC, Ramid, Sardu Solo e Athena Jungle. Ok, ok. Nectar Zipan? Sim, essa vez Zipan. Eu não estou fazendo nenhuma build da última partida. Suportes, atualmente, façam Rogue sempre. Rogue é um item muito importante para ser feito. Nessas Baratheeders. Fletcher mesmo. Tomara que minha Niff não seja aquela Niff Backflip, saca? Aquela que avança no meio da wave, dá o Backflip e depois toma a Gank e morre. Tomara que não seja este Niff. Tomara muito. É isso aí, tudo bom? Bora com o Fafina e o Gnomo agora. Leprechal, na verdade, né? Leprechal são Gnomos, né? Ou não? Sou ruim, Bids. Olá. Oi. Como é que você está falando? Sim, não é que você está falando. Oi. Minions têm espalhado. Minions têm espalhado. Niff de luva? Que crime. Que criminosa. Niff de transcendência tão gostosinho. Matar de luvinha. Vai ser foda, porque, tipo, contra Zeus, o bagulho é matar ele antes que ele mate todo mundo. Idiota. Não vai ter BUD pra matar ele. Ah, vou usar agora. Daí que irão... De... É um jogo de DC. Não, o que tá dizendo que a dorante sempre é a mais torna de todas? Viu, já impara o íbolo. Toma, vagabundo Pô deus, eles vão ficar dentro do deus bem antes da gente Na vossa não, minha fioja de cruz presa Nossa, morreu, meu carai Os caras começam puxando assim, não vale pra gente tentar avançar um pouco, ainda mais com um puxãozinho deles Esse não é muito alto? É, se eu pensar bem, ele não é tão alto, ele só é pequeno e compacto O que é o seu medo? Vamos dar um dano do capeta Ah, eu falo aí, loop xx, loop xx, 2020 Ele também cria de zbr Você está no ato! A sua força do meio está no ato! Quer ver essa boceta? Nossa, eu sentei na piroca? Eu sentei na piroca! Não, ele não quis estourar Por que ele não quis estourar? Mas ele não quis estourar A sua força está no ato! Eles não vêm invadindo o sublope não? Vamos fazer o deles? Fico feliz! Fico feliz! Ele não bate o cheiro da puta Os Osito apanhou bastante agora, hein? Os Osito apanhou bastante Vou pedir uma inspiração Cadê o Gold vindo para mim? Esse furtado? Agora veio o Gold e o Tufflick? Fico feliz! Eu tenho uma inspiração E despegue? Tá aqui... Sem mano, botinha full está pronta Esse jogo está dando vontade de fazer botinha roxa Porque sinceramente poderiam matar esses eus Eu sei que eu não deveria pensar assim porque eu sou o suporte Só que eu estou meio afim de tentar fazer isso Como vocês viram eu enfrentando o Supriome O Fafni tem um daninho gostoso E o Alcone acabou de morrer para o Buck Eu joguei a primeira de Freya De Frey, ela é tão forte assim Ela é muito forte a Freya Olá, olá Outro tipo que é bom no Fafni Que eu falei que esse aqui é bom Mas esse aqui também é bom Que você usa slow e ult O cara toma o dano da sua ult O Assault bate bastante Não parece que bate muito Mas bate bastantão os cheats Se a gente fizer crítica, quem vai dar a rede aqui sou eu Já vi umas lufs de luvinha de crítica Mais de uma vez, inclusive Evolui no barangue bang Sai, sai berinjela Sai, sai berinjela Vai ser queimado Vai ser queimado Vai ser queimado Vai ser queimado Sentamos No básico Tomou uma artéria de ouro A ult da Nii foi God Salvou o cozinho do Rá Salvou o cozinho do Rá Vem lá Você tem outro out? É outro outro Dá um B aqui O Rato estava na marca doOutpony Eu acho que foi muito a cagada a ult da Nii chegar bem a tempo e salvar ele Ah, esse jogo aqui eu vou começar com esse aqui Quero sacar esse aqui rápido, aí eu vou fazer a Binding e depois talvez uma Shogun Pra dar uma attack speed mais rápido Queria o Baldur no smite, ah, hoje eu teria que ficar imortal seria demais, seria da hora um Baldur no smite Queria comprar o pacote dos deuses no PS4, me senti furtado, me ajudado sexualmente Pô, as gemas do PS4 estão absurdas, cara, é um bagulho de outro mundo Os lobis desligados estão lá Serve a lag? Não Serve a lag? Carrazinho Pô, você não gosta de fazer o raid dele, viado? Vem cá, bebê Opa, o Almozenkawa está sem vidas Se eu martelar a cabeça dele, não consigo pegar um tiro, ó Ah, ah, ah É, a minha missão eu fiz Talvez tenhamos morrendo dois pra matar um, mas a minha missão eu fiz Isso é demais Conhece o mestre que lado Que lado Por que teu jogo está Prateado Você fala Aqui? É porque Eu tenho o HUD da SK Game O tema deles é Assim Prateado Isso foi o que você esteve perguntando Qual que é isso? 1100 Mais uma wave, duas waves talvez Mais uma wave ou duas vezes 4 times 3 times Não para, bebeca, com esse goso preto seu Goso roxo Agora eu não posso matar a mina Que eu estou destacando com assistência Esse aqui é bom só Esse aqui é chato Você tem que esperar o seu amiguinho Limpar o índio para você Podia ser igual o seu item Com assistência ou com o kill Mas aí acho que os suportes iam começar a roubar o evo inteiro do mid Só acho, né? Não, não, não Se eu bofar ele eu consigo XP já De longeão Ele realmente não gosta do medo dele, velho Ele começou a pegar essa coisa aqui E morreram Houve um alcone pousando por ali Gastão invisível Você quer ser solado na neve? Que dá pra... Não temos a shell Não, nem business Não adianta não Aqui é o dragão Uuuuuh A selama é ótima A nossa torre caiu infelizmente O rapaz é meu tanque, ele está meio tanqueado, caralho Não Mas sentamos Desarme Ah É força o boneco cutuco do caralho Quase deu bom, mas os caras estão muito tanque Ah, sentamos na cabeça Boa sorte Nós vamos falar sobre isso depois do jogo, ele não pode morrer Ah Que bosta, esses caras cercando nossa torre, pelo amor de deus Atena voltou, tá bom Atena voltou, tá bom Atena voltou, tá bom E aí, Lipin E aí, Nith Tá tudo na paz Dá pra fazer uma thumbnail massa com isso aqui, hein Se eu fosse a Nith Bate aqui, ó Aqui, aqui, aqui Por favor Bate lá, Razin Ateninha, qualquer um Bate aqui no oráculo Ah Eu vou esperar, foda-se, eu tenho muito dinheiro ganhando por segundo isso Bate, bate Depressão O Ha não gosta de buff, ele realmente não gosta de buff Eu vou ficar com ele aqui, puxando if Na moral que eu deveria estar gancando aquele Zeus, né Porque a Nith não conseguiu solar ele ainda Não, ainda não Razinho, o seu buff Você não gosta do seu buff? Pega o seu buff aqui, ó É Preciso 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 Um das pessoas bom que tem? Fiz Preciso 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 A9 Zine A9 Zine Certo A9 O que tu quer? O que tu quer? Vem na mão! Ai, sentamos na piroca! Ai, cara tá full life! Puta que pariu! Que delícia! Toma! Senta! Caralho, que combi! Gostoso! Que gostoso com esse combi! Ah, ele tem 20, se fodeu! Ah, ia meter! Ia meter! Cuida sai! Ele conseguiu lutar! Por que, filha da ego, mano? Ah, não sei a zoeira. Eu vou fazer... Bits do ativo. Eu não quero ficar sendo lutar toda hora, não. Tô nem um pouco afim de ser lutar depois de ser arrombado o tempo todo. Ah, sabe? Salve, Matheus! Vamos! Na real, não sei se não fosse Bits, não. Vou fazer um ativo mais agressivo. Vai dar um Thornis! Foda-se! Não recomendo muito fazer Thornis pra suporte, mas... Nesse caso aqui, do jeito que tá indo essa partida aqui, eu acho que vai ser bom. Até não vai pegar essa aqui, não. Há tempo. O Razin fez o buff dela, então a gente pega uma nice. Tá de crítica ali, filho? Tá mesmo? A gente tem uma abelha queimando. Queima, a gente pega uma régua queimando. Queima. Tinha... Tinha uma abelha por aqui. O quê? Eu vi uma abelha por aqui! Ataque os gols! Não vai fazer poder na neve? É melhor sim Ela não sabe o que caralhos Ela fez luvinha Mas ela fez... Garanta isso aqui Vai ter nego vindo Boa Era a ghost vermelha ainda Nosso hype estola mano O cara Em vez de lutando na ghost para garantir ele Eu estou nos cara Roubaram nosso buff? Que dia foi isso? Eu tenho uma defesinha física Porque lá tem bastante danos Fazer uma defesa anti-heaving? Na real o Arthur já tem uma defesa anti-heaving E eu vou fazer uma defesa física mid-guardian main Não, não vou fazer malha mística Não é bom fazer malha mística Nem tornes na verdade Só fiz malha por causa desse rolê Caralho com sol Caralho com sol Suporte é minha pica Vou fazer dano aqui depois do próximo item Fafenita p-damage Dezoito minutos de jogo Foda-se Olha a radenzinha como não vai Nível máximo da minha 3 Da minha 2 quer dizer Queime Sucumba Mulan Bicho rápido do caralho Nossa senhora Nossa senhora Sentamos na cabeça Se eu tivesse opponent esses desafios estão fodidos Veio Ah! Ai desculpa Uh! Ah! Deu nele que pegue É! Socorro! 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 Matem esse roubado! Não tem prazer O Alex eu estou full life O Alex eu estou full life Eu estou soltando O Alex eu estou full life Socorro! O Alex eu estou full life Vem cá Vem cá Toma! Matem ela na cabeça Tô de boa, tô de boa. Deu bom já. Muitos kills gostosinhos aqui. Não se for Aresup. Não, Mariamisca não é bom não. Mariamisca não é um bom item para suporte. Você não quer dar dano em área de suporte. Você quer dar suporte em área, caralho. Além do mais, Mariamisca também tem que atrapalhar o seu blink. Se tiver Minion em volta, você vai tentar brincar e não vai brincar. E o Areson gosta que precisa de brincar pra jogar, praticamente. Agora se for um Ares solo, save do save. Soul Jam? Tô tentando fazer Spear of the Magus pra dar dano pro meu time extra. Eu não peguei a XP dessa merda. Mas você é bom com riddles? Deixa eu fechar meu Mid Guardian. Eu vou de solar ou rabar a barriga? Você quer vir mesmo? Quer sentir o sabor do meu dragão? Puxa ele. Man. O que é esse porno? Attack! 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 Agora eu posso dar B e fechar meu item? Quer fazer isso aqui? Ah, grupo? Ah, tu deu dash não. Não é nada. Não deu dash não, pô. Não deu dash não, pô. Não quer fazer não, velho. Eu odeio pra vocês fazerem essa porra aqui. Que time cagãozão. Vai. Tô com uma cura em mim, Cornito. Vai. 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 Ou quando a gente vai fazer isso daqui. Levar umas wards, né? Nossa, começaram uma fight sem mim. Estou indo, rapaziada! Eu queria fazer cadência, porque é muito bom que eu acabei com a minha A2. Eu dou A2 e dou cadência pro time. Aí tem a Shogun, que dá mais cadência pro time ainda. Ataque! Vem logo, rapaziada. Aqui! Por aqui! Retreat! 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 Não aguento esse nego que só tem Retreat na porra da calma. É ataque! Toma! Mano, é Retreat, pô! Mano, é Retreat, pô! Eu vou atacar e segurar o W, ó! Não aguento esse cara. Não aguento esse cara. Os inimigos desflamiam. O que são os inimigos? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Ai, morri. Sentei na cabeça. Sentei na cabeça, mas tirei 1K de tône, nos dois pássaros. Usa Aegis, não tem? Nossa, olha o que ele te dá a nit de crítico Uh, vira e bate Só nunca precisava virar e bater Só nunca precisava virar e bater Era nunca opção virar e bater Deu uma lagada ali no final mesmo, eu percebi Vou botar o reino desse life show desse povo aí Tá chatão E no lugar do Bind da bota, mais defesa Preciso de uma defesa mágica, inclusive Talvez o talismã, que o talismã do ataque speed pro meu time Pode ser interessante Meu Deus do céu, ele tá pedindo pra ser solado Ele tinha o fim de sumir psicopata, né? Geralmente você tem que ficar de boas ali Sendo suporte, mas eu quero solar os rapazes Nave de crítico e o Luvin não bate É, começa meio que de ser despedida do personagem Porque ela de verdade é boa com skill Na minha opinião Porque tudo dela com cooldown é bom Puro, a 1, a ultimate, global Cuidado, certo? Cuidado, certo? Eu devo fazer o talismã de energia Pro meu time Tá meio lagado o servidor agora Só falta cair no meio da gravação E a gravação já foi longe, né? Que foram duas partidas Agora tá durando uns 50 minutos essa gravação quase O ruim é que meu time tá muito no retreat, retreat, retreat O bagulho é atacar O que é isso? Morreram aqui atrás pro resto Erra Morremo Para, tá doendo, filha da puta Faz o martelão roubado Mano, eu sou o guardião Não, eu não posso fazer esse martelo É proibido Vou vender esse daqui E vou fazer uma defesa mais mágica Porque o único dano lá deles de verdade é mágico Acho que é ruim pra ser ou isso aqui Vai ter dano de HP 250 150 dead pulldown Isso aqui Dá pra um speed gostosinho Muito agatinho essa defesa 0 fire, belezinha 0 fire, belezeira 0 fire, belezinha Olha o ataque, acho que eu fico com o Shogun e com essa talismã de energia. Você taca seis vezes no máximo, é isso? É, seis vezes. Agora são os caras de Fire, se vocês não quiseram atacar na hora que nós queríamos. Agora a Gold é deles, a próxima é vermelha. O que derreteu foi o Amo Zenkabi? Eu falei no favor do jogo que não tem um jungle que vai focar o Zeus desse game, nem o Amo Zenkabi. Ele é só sentar na nossa cabunda. Obrigado pelo follow-up, molekote play. Beleza! Manda playzinho aí. Eu acho que a gente é isso aqui. Eu acho. O nosso time ficou muito pussy. Não queria atacar a hora nenhuma quando eu falava pra atacar. Ficou só recuando. Agora os caras de Galilite Game e Baitkin Desenhar com o nosso. Tem um Zeus e tem um Zenkabi. O Suárez errou o valor do valor. A sua esquerda, Phoenix, foi destruída. O jungle é Athena. O seu vídeo vai ficar uma hora de partida. Puta que eu paro. Vem! Sorrenda! Eu queria dar sorrenda. Já deram FM. Vem! Vem, vagabondor! Vem! Tinha ali time de golfe igual o Turing fez. Ah, pensa! Não dá preguiça porque négo é muito chato! Você mostra sua opinião da sua experiência no jogo. Aí eu vou falar que tal God é ruim e vai vir uns caras assim Ai, mas na minha Ranked eu carrego com esse God Você não sabe o que você tá falando Só aceitada Meu Deus, Razão Não, dj Esse aqui ficou avançado depois que todo mundo recorra Desculpa, desculpa, desculpa... Para, para, para Deus me brilha, filho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pegou o Dragão Um Dragão comeu o Dragão Pegue um combate para a Cora Middle Phoenix! e no Sonicuchi! Você tem um golpe de golpe! E mesmo a Lifi, vamos dar um golpe de sin 완전... Pris, eu vou dar um golpe de sorriso! É, vou dar um golpe de sorriso! Não me", não me engano! Liri, a Lifer que foi a Lifer que foi super morrer Da like, se inscreva no canal no próximo vídeo Falou, tchau